Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP 2018 A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. E tem errado! A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º Banca CESP 2018 A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. E tem errado! São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação 2. Promoção 3. Readaptação 4. Reversão 5. Aproveitamento 6. Reintegração 7. Recondução Logo, promoção é uma forma de provimento. Banca CESP, Câmara dos Deputados 2014 Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 a determinado entre federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Banca CESP, TRE, 2013 As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos seus efeitos, não há óbvia que sejam regulamentadas. Banca CESP, SEC de 2010 Julgue a assertiva a seguir, relativos à contabilidade A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Item correto A contabilidade possui duas funções Função administrativa e função econômica Função administrativa Controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contáveis em livros apropriados Função econômica Função econômica A apuração do resultado líquido, rédito O qual pode ser positivo, lucro líquido Ou negativo, prejuízo líquido Banca CESP, SEC de 2010 Julgue a assertiva a seguir, relativos à contabilidade O principal campo de aplicação da contabilidade são as haziendas Item correto O campo de aplicação da contabilidade são as haziendas A hazienda surge quando um patrimônio é gerido de maneira organizada Haziendas, igual gestão, mais patrimônio Banca CESP, 2018 Polícia Federal, cargo agente Depois de adquirir um revólver calibre .38 Que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado Sem autorização e em desacordo com determinação legal O comportamento suspeito de José Levou-o a ser abordado em operação policial de rotina Sem autorização de porte de arma de fogo José foi conduzido à delegacia Onde foi instaurado inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética Julgue os itens seguintes O inquérito instaurado contra José É procedimento de natureza administrativa Cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria E da materialidade do delito Item correto O IP é um procedimento administrativo Não é judicial Pré-processual Cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários Ao ajuizamento válido da ação penal Que são a prova da materialidade Indícios suficientes de autoria Justa causa Banca CESP 2018 ABIN Oficial Técnico de Inteligência Área 2 A respeito do inquérito policial Julgue o item seguinte É vedado a autoridade policial Negar ao defensor do investigado O acesso a documentos E outros elementos de prova Constantes dos autos de inquérito policial Item correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante Número 14 do STF É direito do defensor No interesse do representado Ter acesso amplos aos elementos de prova Que já documentados em procedimento investigatório Realizado por órgão Com competência de polícia judiciária Digam respeito ao exercício Do direito de defesa Mas o defensor Não terá acesso Aos elementos de prova Que ainda não tenham sido documentados Nos autos do IP Como é o caso De uma interceptação telefônica Ainda em curso E que não foi juntada ao IP Para não prejudicar A eficácia da medida Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia Sendo o crime de ação penal privada O arquivamento do inquérito policial Depende de decisão do juiz Após pedido do Ministério Público E tem errado Neste caso O arquivamento depende de requerimento do ofendido Ou seja Da vítima Ou de quem tem a qualidade Para ajuizar a ação penal privada Banca CESP 2016 Polícia Civil Cargo Escrivão de Polícia O inquérito pode ser arquivado Pela autoridade policial Se ela verificar Terá havido a extinção Da punibilidade do indiciado E tem errado A autoridade policial instaura Preside e conduz o inquérito policial Mas nunca poderá mandar Arquivar autos do inquérito policial Nos termos do artigo 17 do CPP Banca CESP TRE 2012 Redes LAN Podem ser providas Por mecanismos Que estabeleçam A comunicação com fios Sem fios Ou com ambos os meios de transmissão Item correto Redes LAN Podem ser providas Por diversos meios Com fios Com fios Sem fios Ou ambos Observação Quando providas Por mecanismos Sem fios Ela passa A se chamar WLAN Banca CESP Data Prev 2006 Redes locais LANs Normalmente Cobrem Pequenas áreas Geográficas Operam A baixas taxas De transmissão E com pequena Ocorrência De erros Item errado As redes locais Em geral Realmente operam Com pequena Ocorrência De erros Mas com altas Taxas De transmissão Taxas De transmissão LAN Maior que MAN MAN Maior que WAN Banca CESP PRF Nível superior 2012 As formas Patrimônio E polícia São acentuadas Em decorrência Da mesma regra De acentuação Item correto Patrimônio E polícia São acentuadas Porque são Paroxítonas Terminadas Em ditongo Banca CESP Defensoria Pública Da União 2016 Presentes No texto Os vocábulos Caráter Intransferível E órgãos São acentuados Em decorrência Da regra gramatical Que classifica As palavras Paroxítonas Item correto Caráter Intransferível E órgãos Tem sua sílaba Tônica Na penúltima sílaba São paroxítonas Observação Poderia gerar dúvida A palavra órgãos Mas ela não termina em ó Termina em ão Banca CESP Polícia Civil 2016 Julgue o item O emprego do hífen No vocábulo Bem-estar Justifica-se Pela mesma regra ortográfica Que justifica A grafia do antônimo Desse vocábulo Mal-estar Item correto Os advérbios Bem e mal Se usados Como prefixo Pedem hífen Quando a próxima palavra É iniciada Por vogal Ou H Pois tem som de vogal Observação No caso de bem Não há hífen Quando a palavra seguinte For derivada de Querer Ou fazer Bem querer Bem feito No caso de mal Não há hífen Quando a palavra seguinte For iniciada Por consoante Mal criado Mal feito Questão correta Banca CESP MME 2013 A palavra hidrelétricas Poderia ser corretamente Grafada como hidroelétricas? Item errado Se usássemos hidro Como prefixo Não haveria hífen Pois termina em O E a letra seguinte É diferente Observação A forma correta Seria hidrelétrica Também considerada Correta Ao lado de hidrelétricas Banca CESP TJ Cargo Analista 2012 A expressão Boca a boca Poderia ser corretamente Grafada Também com hífen Boca a boca Assim como ocorre Com bola de neve Barra bola de neve Item errado Palavras compostas Com elementos de ligação Com elementos de ligação Não recebem hífen As formas corretas São apenas Boca a boca E bola de neve Banca CESP 2015 TCE Inspetor Acerca do concurso De pessoas E dos princípios De direito penal Julgue o item seguinte Segundo o princípio Da intervenção mínima O direito penal Somente deverá cuidar Da proteção Dos bens mais relevantes E imprescindíveis Da vida social Item correto O princípio Da intervenção Penal mínima Sustenta Que o direito penal Só deve proteger Os bens jurídicos Mais relevantes Da sociedade Fragmentariedade Do direito penal E apenas Quando isso For impossível De ser realizado Pelos outros Ramos do direito Subsidiariedade Do direito penal Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente O princípio Da legalidade Pode ser desdobrado Em três Princípio Da reserva legal Princípio Da taxatividade E princípio Da retroatividade Como regra A fim de garantir Justiça Na aplicação De qualquer Norma Item errado O princípio Da legalidade Se divide Em Anterioridade Lei penal Deve ser anterior Ao fato E reserva legal Somente lei Em sentido Estrito Pode criminalizar Condutas E estabelecer Penas Banca CESP 2012 TJ Cargo Técnico Judiciário Dado o princípio Da legalidade O poder executivo Não pode majorar As penas Combinadas Aos crimes Cometidos Contra a administração Pública Por meio De decreto Item correto O poder executivo Não pode majorar As penas Dos crimes Praticados Contra a administração Pública Nem as penas De qualquer crime Mediante decreto Pelo princípio Da reserva legal Somente lei Em sentido Estrito Diploma Legislativo Produzido Pelo poder Legislativo É que pode Definir Condutas Criminosas Bem como Majorar Penas Banca CESP 2012 Polícia Federal Cargo Agente Da Polícia Federal O fato De determinada Conduta Ser considerada Crime Somente Se estiver Como tal Expressamente Prevista Em lei Não impede Em decorrência Do princípio Da anterioridade Que sejam Sancionadas Condutas Praticadas Antes da vigência De norma Excepcional Ou temporária Que as caracterize Como crime E tem Errado As normas Excepcionais E temporárias Tem como Característica Principal O fato De que Mesmo Revogadas Continuam A reger Os fatos Praticados Durante Sua Vigência Não Ocorrendo Abolítio Criminis Na hipótese Mas As leis Excepcionais E temporárias Não podem Ser aplicadas A fatos Praticados Antes De sua Entrada Em vigor Banca CESP 2012 TJ Cargo Técnico Judiciário Uma pessoa Poderá ser Considerada Culpada Após Sentença Condenatória Pela Prática De crime Ainda Que Dela Recorra E tem Errado Se ainda Está pendente O julgamento Do recurso Interposto Pela Defesa Significa Que ainda Não Há Sentença Penal Condenatória Transitada Em julgado Se a Sentença Penal Condenatória Ainda Não Transitou Em julgado A pessoa Ainda Não Pode Ser Considerada Culpada Pelo Princípio Da Presunção De Inocência Banca CESP 2018 EMAP Cargo Advogado A respeito Da aplicação Da lei Penal Julgue O item A seguir Aplica Se a Lei Penal Brasileira Crimes Cometidos Dentro De Nabil Que Esteja A Serviço Do Governo Brasileiro Ainda Que A Embarcação Esteja Ancorada Em Território Estrangeiro Item Correto Se o Navio Está A Serviço Do Governo Brasileiro É Considerado Como Extensão Do Território Nacional Onde Quer Que Se Encontre Conforme Artigo 5º Parágrafo 1º Do Gódico Penal Conclusão Um crime Cometido Dentro Deste Navio Será Considerado Um crime Praticado No Território Nacional E Estando Sujeito Portanto A Lei Penal Brasileira Se Você Está Estudando Para Concursos E Anda Desmotivado Sem Materiais De Qualidade Entre Para Nossa Comunidade No Telegram E Receba Materiais Gratuitos Como Mapas Mentais Resumos E Videoaulas Exclusivas Além De Muitas Dicas Para Sua Preparação Acesse O link Do Grupo Na Descrição Desse Vídeo Acesse 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 Acesse